Amor Pensa em você Em você Eu vou Tentar te esquecer Pra quê? Tu olha pra mim e fica louca 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 Quer jogar pra trás Tá doida pra tirar minha roupa Roupa Tá perdoa demais Te trouxe um martinei Pra gente ouvir o mar com o céu Cê não tem que me ouvir Só me deixa provar do seu mel Quero sentir sua boca Tirar sua roupa Admirar Quero te deixar louca Sou que em meio tem que esperar Mas eu faço por você A recompensa é te ver Cerrando a pensativa Baby, eu só quero te ter Tu olha pra mim e fica louca 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 Quer jogar pra trás Tá doida pra tirar minha roupa 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 Tá perdoa demais Te trouxe um martinei Pra gente ouvir o mar com o céu Cê não tem que me ouvir Só me deixa provar do seu mel Tchau Tchau Tchau